O fim de fato com o 43º do jogo Bola! A gente vai entrar E aqui o Serginho E ele voltou Tem bola levantada Interessante Atenção Bora! É do jeito Chega, na segunda Chega Não! E... Sete! Pega a madeira Com o índolo Chega, Cris Olha, já está no meu primeiro